Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar né, quero falar então do desafio liberado hoje que é pra você usar um item de presente de Natal né, você consegue 18.000 XP fazendo essa missão é muito simples, é só você encontrar o item presente na partida, jogar abrir o presente né, e pronto, você completa a missão facilzinho né, esse desafio aí do evento de Natal de hoje e olhem só manos, outro assunto que eu quero comentar a respeito do evento de Natal é das duas skins né, concepts que venceram o concurso que eu né, falei sobre isso no vídeo de ontem que elas vão ser lançadas hoje à noite tá, inclusive então se você tá afim de comprar né, cada uma vai custar 1.200 bucks mas o que eu quero falar agora é uma polêmica envolvendo essas skins que a Epic Games coloca no jogo né, que são concepts porque olhem só manos, a usuária né, que fez a skin feminina no caso, chamada Lady Ellie acho que é assim que se fala ela comentou no seu Twitter ontem né, quando alguns criadores receberam a skin o seguinte, ah realmente alguns criadores né, estão jogando com o meu bebê né com a minha skin que eu creio no caso como que ela se parece, tipo, vocês gostaram né tipo ela perguntando pros streamers se eles gostaram né, da skin que ela fez e tipo assim manos, ela não recebeu a skin na conta olhem só que coisa chata, eu já tinha comentado sobre esse assunto inclusive já fazia um tempo tá ligado que quando a Epic Games coloca uma skin de concept no jogo eu acho muito justo né, a Epic dar essa skin né para o criador oficial da concept o que não custa nada, é só entrar em contato com a pessoa né pedir lá a conta que a Epic Games coloca a skin na conta tá ligado acho que não tem nada demais né, acho super merecido e essas duas skins né, que foram aí de um concurso que venceram o concurso muitos criadores né, receberam ontem na conta né muitos criadores recebem várias skins na verdade né para gravar antecipadamente e tudo mais só que os próprios criadores das concepts não receberam manos olhem só que absurdo ela mesma né, ficou bem indignada com isso né depois que ela fez aquele post no Twitter que eu falei algumas pessoas comentaram né, tudo mais aí ela comentou né, que os criadores né não tem o privilégio aí de receber a própria skin tá ligado somente os criadores de conteúdo no caso tipo, nada contra os criadores de conteúdo porque eles né, como eu falei recebem muitas skins antecipadamente eles não tem nada a ver né, eles fazem lá o conteúdo deles mas por que diabos a Epic Games não dá aí as skins né, que eles colocam no jogo de concept para os criadores das concepts não faz o menor sentido e o que eu acho mais tosco é que tipo a Epic Games até colocou uma matéria no site deles né que eles fizeram uma entrevista né, com a Lady L que foi a que criou né, a skin feminina também com o criador da skin masculina e mano, ou seja, eles entraram em contato né com esses dois criadores aí das concepts né pediram coisa e tudo mais e não deram as skins deles nas próprias contas pra mim não faz o menor sentido mas o Hypex né, que é um leaker aí de grande credibilidade na comunidade né muito conhecido, tem milhares aí de seguidores né milhões na verdade ele até comentou sobre isso né e pelo jeito isso vai chegar até a Epic Games né eu espero que a Epic Games tome providências quanto a isso não só né, pra esses dois criadores aqui dessas concepts que venceram o concurso mas também né, para os futuros criadores de concepts porque muitas vezes né, o mesmo criador por exemplo já teve tipo mais de 3, 4 skins que ele fez ali a concept e acabou chegando no jogo tá ligado a Epic Games inclusive né, sempre coloca nas redes sociais né skin criada por tal pessoa e por que não dar essa skin pra essa pessoa não custa nada mano eu realmente acho isso bem tosco aí por parte da Epic né eles não darem as skins dos criadores das concepts pra eles mas enfim né, é uma polêmica que muita gente tá comentando por conta dessas duas skins natalinas que eu falei e eu realmente né, achei um assunto importante pra comentar aqui porque eu acho que com certeza eles merecem vocês não concordam comigo? mas enfim, mas outro assunto que eu também quero falar é sobre o trajeto aí do caminhão do Noel bom, acho que todo mundo percebeu né que desde o início do evento de Natal tem o caminhão do Noel né, que fica percorrendo ali o mapa também tem o quadrajato aí das renas e tudo mais só que o que muita gente não sabe é que esse caminhão do Noel ele não faz um percurso aleatório tá ligado? ele não fica andando pelo mapa aleatoriamente ele tem quatro percursos diferentes olhem só, eu encontrei esse post aqui né publicado no Reddit em que ele mostra ali mano os quatro percursos diferentes do caminhão do Noel tá esses detalhes em laranja esses círculos em laranja é o poder mítico do Homem-Aranha tá então ignorem isso aí que tem no mapa mas como dá pra ver o primeiro percurso né o percurso número 1 que ele separou ali fica no canto esquerdo do mapa né ao redor ali do acampamento do abraço um percurso bem curto até então se você né, passar naquela estrada na sua partida e ele tiver ali ele só vai ficar nesse percurso se ele não tiver ali ele pode estar num dos outros três percursos que dá pra ver né são quatro percursos diferentes o maior deles é o de número 4 como dá pra ver né lá no sul no mapa né no canto direito ele passa pelo circuito pelo condomínio quenio pelos Joneses é um percurso bem grande como dá pra ver então ele pode estar por ali também o percurso número 2 no norte do mapa também é longo né passa aí por duas pontes Minas Matreiras passa lá também né pela toada sonolenta então você pode acabar encontrando por lá e o percurso número 3 também não é muito longo né fica no canto direito ali no norte ao redor do clarim diário ou seja na sua partida com certeza o Caminhão do Noel vai estar em um desses quatro percursos tá se você tá tentando encontrar ele na partida por exemplo é só você ir no modo esquadrão né aí um de seus amigos né cada um cai um percurso diferente e ele vai estar num deles e nos outros percursos onde não tem o Caminhão do Noel na sua partida vai ter o Quadra Jato das Renas tá então são três Quadra Jatos que ficam na partida e um Caminhão do Noel né todos eles espalhados nesses quatro percursos mas é aleatório não tem como saber né onde que ele vai estar na partida mas vai estar em um desses quatro que tá marcando aí na tela beleza então se você tá tentando encontrar o Caminhão do Noel com certeza isso aqui vai te ajudar e manos outra parada que eu separei aqui hoje é uma nova skin que vai ser lançada amanhã aparentemente uma skin né com relação ao Star Wars a skin do Boba Fett exatamente é um personagem né que muita gente comenta aí que poderia ser lançado já fazia mais tempo né porque o Mandaloriano foi lançado e tem uma certa semelhança né com o Boba Fett e tudo mais e agora né pelo jeito a skin finalmente vai ser lançada o Hypex né acabou vazando pra gente essa imagem como dá pra ver né não tá numa qualidade 100% mas dá pra ver né já como que vai ser a skin no jogo muito da hora tá ligado claro né que é idêntico ao próprio personagem porque o game sempre manda muito bem e a descrição dele diz o seguinte apenas um homem simples abrindo caminho pela galáxia como seu pai antes dele disponível na loja de itens agora né tipo essa descrição vai aparecer na aba de notícias do jogo né possivelmente quando a skin for lançada e de acordo com o Hypex vai chegar amanhã tá na sexta-feira dia 24 o Hypex não falou né qual sexta-feira falou que vai ser lançado na sexta eu acho que é essa sexta-feira aqui tá amanhã mas enfim né se não for amanhã pode ser na próxima sexta no último dia do ano mas eu acho que vai ser amanhã mesmo tá ligado acho bem difícil se é porque lançar uma skin nova no último dia do ano sei lá mas enfim né fique ligado se você curte muito Boba Fett né tá aí a skin que vai chegar amanhã no jogo a gente não sabe né quantos ebugs vai custar mas eu acho né que vai ser em torno aí de 1500 ebugs beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo né a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da Epic Games né não estar concedendo ainda as skins né dos criadores de concepts né pra eles mesmos tá ligado quando a skin é lançada no jogo pra mim não faz o menor sentido sendo bem sincero acho que a Epic Games tá vacilando completamente se eu tivesse uma concept que chegasse no jogo mano eu ia criar skin na minha conta tá ligado acho que é o mínimo de agradecimento da Epic né pra poupar trabalho aí dos designers né que criam as skins no jogo mas enfim né comenta aí o que você acha dessa polêmica também e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande aí pros amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades importantes e se você conhece alguém né que é muito fã do Star Wars gosta muito né também do Boba Fett pra ficar ligado que pelo jeito a skin vai ser lançada amanhã tá então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui